Crispim dominou, recolheu, tocou para Pedro Silva, Pedro Silva, é para Crispim, na velocidade é Crispim, limpa o lance para a segunda, primeiro para a segunda, Crispim, grande jogada, tocou para Sávio, toqueado pela marcação, a bola voltou de primeira, Lucas Abreu, na casinha! Um golaço no brinco, abençoado Lucas Abreu, golaço no brinco, a jogada do Crispim, individual, ele veio consertando todo mundo, entregou para Sávio, o Sávio tentou bater, foi bloqueado pela marcação, a bola voltou para o Abreu, um chute sem pulo, difícil, chato, de perna esquerda, a bola morreu na casinha do CSA, eu estou falando, hoje está com cara de três pontos para o Guarani, Lucas Abreu, um golaço para explodir a torcida do Bugri, Abreu, beleza Bugri, beleza Abreu, explodindo! A torcida campeã brasileira de 1978, somando uma vitória importante, 46 do segundo tempo, Guarani 2, CSA 1, o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz! Um gol que tem o dedo do treinador, gol de quem acredita, gol de corajoso, de quem tem a vontade de chutar, e foi isso que aconteceu com o Lucas Abreu, e olha que ele é destro, pegou muito bem na bola, perna esquerda, o Matheus Mendes nem apareceu na foto, um golaço no estádio Brinco de Ouro, Lucas Abreu vai na rede, marca para o Guarani e fecha o caixão, o Guarani está vencendo 2 a 1, Júlio! Golaço no Brinco, 47 e 3, para acabar, Glegas Orzinha em Ticanhota, Abreu faz 2 a 1 para o Guarani, Glegas Abreu! Que golaço, né Júlio, uma jogada, um contra-ataque, lá pelo lado direito, o Guarani precisava disso, né, de intensidade, de chegar um pouco mais, chegar com velocidade, bela puxada de contra-ataque do Crispim, Bruno Sávio participando, e aí um belíssimo gol do Abreu, para mim, mais bonito do que a bicicleta do Pimpão no primeiro tempo, Guarani 2 a 1, agora precisa segurar, tem aí 3 minutos para decretar mais uma vitória de um jogo importantíssimo, Júlio, e difícil, olha o CSA aí! CSA não desiste, tem chance também, o time alagoano, vem para o campo de ataque, Diego Renan, ele é perigoso na bola parada, vem para o levantamento, o toca de cabeça, alemão tocou por dentro, o pé do Lucas tenta a finalização, afasta a marcação, tira dali, tem falta também?